O bisfenol, também conhecido como BPA, é um composto químico muito comum em plásticos e no grupo de pesquisa do professor Andrelson Rinaldi da Universidade Estadual de Maringá, o BPA é classificado como um poluente emergente, ou seja, são espécies químicas descartadas na natureza que direta ou indiretamente causam sérios problemas à saúde, envolvendo doenças que promovem a disfunção celular. E esse grupo do Departamento de Química da UEM vem desenvolvendo hidrocarvões que visam eliminar esses poluentes do consumo humano. O hidrocarvão, dependendo da biomassa, ele vai ter grupos funcionais específicos que promovem uma interação específica com esses poluentes. O do pinhão, por exemplo, a superfície desse hidrocarvão, ele tem grupos funcionais que interagem perfeitamente com a molécula de bisfenol A e isso promove essa remoção, faz com que esse bisfenol seja removido e venha para o interior dos poros e por toda a superfície do hidrocarvão. Então funciona realmente como um... para capturar essas espécies. Há quatro anos, o Rinaldi Research Group utiliza como objeto de pesquisa a química de materiais. E um desses materiais é o hidrocarvão, com o foco de realizar a adsorção de poluentes emergentes. A bituca de cigarro, a casca de noz e a casca do pinhão já foram transformados em hidrocarvão. Agora, novos materiais estão sob investigação para também serem transformados em adsorventes pelo grupo de pesquisa. Mas o que são adsorventes? Quem explica é o formando em licenciatura em química, Rogério Maniezo. Ele também faz parte do grupo de pesquisa do professor Rinaldi. O processo de absorção, como é que eu posso explicar para ti? É como se fosse uma esponja de lavar louça. A água que é absorvida por qualquer contato mecânico, ela é liberada. Ele só fica entre o meio aqui. A adsorção já é um processo diferente. Ele acontece na superfície do material e no interior dele, nas suas cavidades. Essa adsorção pode ser tanto física quanto química. No caso dos nossos materiais, é uma adsorção química. Ou seja, a molécula que está sendo adsorvida, ela interage quimicamente com o nosso hidrocarvão, ficando ali dentro da cavidade presa. Por esse processo químico. Os hidrocarvões são obtidos a partir de um processo de hidrocarbonização. Ou seja, a biomassa do pinhão, no caso, é cozida em uma espécie de panela de pressão. Seria praticamente cozinhar esse material, essa biomassa que vai gerar esse hidrocarvão, em uma panela de pressão. Então, nós colocamos essa biomassa, no caso, a casca do pinhão triturada, dentro de uma cela revestida de teflon com água, fechamos e deixamos a uma temperatura por um determinado tempo. Então, nós podemos pensar como se fosse uma panela de pressão, realmente. Nós temos pressão e temperatura. Depois desse determinado tempo, nós aliviamos, esfriamos a cela, aliviamos a pressão e abrimos. E o produto final vai ser esse hidrocarvão. Como o bisfenol é invisível aos olhos, para ilustrar o que o hidrocarvão faz, foi utilizado um corante. Porém, na prática, os pesquisadores conseguem dosar a quantidade filtrada por meio de um equipamento, que gera um gráfico indicando a quantidade de BPA. O processo da absorção do BPA, ele acaba não sendo um processo visível, ao contrário de um corante. Quando você faz a absorção do corante, você vê visualmente a mudança de cor. O BPA, ele em solução, é uma solução em color. Por exemplo, essa daqui é uma solução que contém BPA. E essa daqui é uma solução após o tratamento com o nosso hidrocarvão. Visualmente, é a mesma coisa. Então, para a gente verificar se ocorreu ou não a absorção, a gente usa um equipamento chamado espectrofotômetro. Que basicamente, ele vai incidir um feixe de luz na amostra e vai quantificar ali o soluto que tem nessa solução. Então, primeiramente, eu vou passar pelo espectro uma solução que contém o BPA e o equipamento vai fazer a leitura. A ideia de estudar o pinhão surgiu em uma reunião do grupo de pesquisa. E após um ano de muitos testes, o estudo foi publicado em artigo científico. E agora espera o reconhecimento da patente. Mas a intenção do professor Rinaldi é que esse hidrocarvão possa estar nos filtros de água nas casas das pessoas. E o interessante é que com a pesquisa você acaba devolvendo para a sociedade todo o investimento que ela faz dentro da universidade, através de imposto. Então, a gente acaba devolvendo isso numa forma de soluções. Que nem no nosso caso aqui, de hidrocarvões. O foco nosso agora é produzir esse material em grande escala, encontrar um parceiro, sociedade, empresários que tenham essa vertente de trabalhar com hidrocarvão, filtros, encontrar um parceiro para produzir esse material e colocar no mercado para devolver para a sociedade uma alternativa para a remoção desses poluentes emergentes.